Boa tarde, desculpe, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui às 15 horas e 30 minutos, evidentemente que é atrasado do que eu tinha combinado com vocês, que era às 15 horas em ponto que eu voltaria, mas evidentemente, evidentemente, que a indicação do juiz Sérgio Moro para ministro da Justiça é o fato da manhã de hoje. Eu tive o prazer de ter comigo aqui mais de 8 mil brasileiros, no momento em que eu apresentei aqui a informação confirmada de que Sérgio Moro havia aceito a indicação para ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro. O que dá ao governo Bolsonaro uma dimensão internacional? É evidente que a escolha do Sérgio Moro, estou tentando ligar o ar-condicionado que está muito quente, a escolha do Sérgio Moro dá uma dimensão completamente diferente ao governo do Bolsonaro e mostra para o mundo inteiro que o Bolsonaro está disposto a montar um grande ministério, um ministério cheio de cabeças iluminadas, já nomeou um astronauta para o Ministério de Ciência e Tecnologia, que agora está confirmado, ou seja, as 68 universidades federais do Brasil ficarão sob o controle do Ministério de Ciência e Tecnologia, ou seja, o Ministério da Educação e a Máfia da Educação não vai mais comandar a Universidade Pública Brasileira. Ela terá um ministério voltado ao conhecimento, um ministério voltado a encontrar as grandes inteligências do Brasil e lá vai estar o ministro Pontes, o astronauta brasileiro, que teve formação na NASA, um homem que tem conhecimento sobre a formação intelectual necessária para nós termos cientistas no Brasil. Desaparecerão, desaparecerá o compadril da Universidade Pública Brasileira, aquela que o compadre do compadre indica o filho do compadre, o afiliado do compadre, a nora do compadre para receber bolsa de estudo, para fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, sem a menor condição intelectual de fazê-lo. Ou seja, terminou a panelinha da Universidade Pública no Brasil. É isso, terminou a panelinha, o compadril da Universidade Pública no Brasil. Agora só serão beneficiados com bolsa e com o auxílio do governo os melhores. Os brasileiros em condições... O Pontes, o Pontes é aluno do ITA. É um engenheiro militar. Escola Técnica da Aeronáutica, piloto de caça, monitor, instrutor de pilotos de caça formados na academia. Ou seja, estamos falando de um homem com a mais alta, com a mais alta qualificação. Com a mais alta qualificação. Bom, nós estamos falando do Moro pela manhã. Mas eu... Meritocracia pura, exatamente isso. Alguém escreveu meritocracia e nós estamos falando em meritocracia. Mas agora nós vamos falar num assunto que muita gente ficou brabo comigo. Que dizia assim, eu não aguento mais falar no caso Marielle. Não aguento mais ouvir você se referir à morte dessa vereadora do Rio de Janeiro. E eu tocava no assunto aqui sem medo. Sem medo da patrulha. Sem medo das pessoas que queriam que eu ficasse quieto sobre o assunto. Porque a muita gente não interessava isso. E eu conseguia identificar perfeitamente aqui. Porque eu identifico quem são as pessoas que entram aqui. A maioria eu sei quem são. Então as pessoas não queriam que eu tocasse num assunto Marielle aqui. Diziam assim, ah, este assunto Marielle já encheu o saco. Não dá mais pra nós aguentarmos o Leudo Costa falando sobre o assassinato da Marielle. Não é mais possível se falar num assunto que não interessa e não desinteressa. Interessa sim. Esse assunto é um assassinato político. Isso não foi um assassinato de milícia. Polícia não foi de polícia. Isso aí é um assassinato político por interesse político. E eu disse, olha, eu não sou nenhum guru. Eu não sou o Carlinhos, o adivinho lá que disse que o Álvaro Dias seria presidente da República. Não. Eu faço leitura dos fatos. Eu consegui ver no vídeo que quando a Marielle sai do local, para ser encontrada mais adiante, dois quilômetros da casa da mãe preta, lá no Rio de Janeiro, eu consigo ver no vídeo. Não nesse que está agora na internet, no primeiro, no original, no que foi antes de ser editado pela Globo. Eu consegui ver a assessora da Marielle conversando com os integrantes do carro, que dizem ter sido o carro responsável por perseguir a Marielle. E eu sempre disse, afirmei aqui, que aquele carro que tinha seguido a Marielle, ali dentro tinham pessoas conhecidas da Marielle. Aquele carro não tinha seguido a Marielle para matar. Eu conheci a Marielle. Faziam segurança para a Marielle, não sei direito o que que era. Bom, imediatamente, imediatamente, um camarada lá, um líder do pessoal, veio às redes sociais dizer que quem tinha assassinado a Marielle Franco tinha sido o pessoal do 41º Batalhão da Polícia Militar, porque a Marielle tinha se encontrado, tinha disputas com o pessoal desse batalhão, e que não sei o que, e que não sei o que. Correu o Raul Júlman e já disse que a munição utilizada era a munição que tinha sido roubada da agência dos Correios do Sergipe. Meia hora depois, o diretor dos Correios lá disse, não, aqui nunca ninguém roubou munição, coisa nenhuma, até porque não vem munição pelos Correios. Imagina vocês que a Polícia Pedral vai enviar munição para os Correios. Só o Raul Júlman para falar isso. E o Raul Júlman já deu todo tipo de declaração a respeito da morte da Marielle. Porém, hoje, dia 1º de novembro de 2018, exatamente às... Deixamos ver aqui para que eu tenho que... Às 15 horas, na verdade, às 14 horas, a Vera Araújo e o Chico Otávio publicam no jornal O Globo exclusivo. Vejam bem, exclusivo. Miliciano acusa a cúpula da Polícia Civil de acobertar o assassinato por contraventores do Rio, no caso Marielle. Lendo a matéria como eu já li, a manchete não poderia ser essa. A manchete teria de ser assim, Marcelo Freixo na linha de investigações pelo assassinato de Marielle Franco e seu motorista. Era esta a manchete. Mas como sempre no rabo da polícia, tudo vai? Tudo que é merda pode botar na conta da polícia, no rabo da polícia, que fica mais fácil de fazer jornalismo assim? Vocês vão acompanhar comigo algumas coisas aqui que eu quero que vocês tenham paciência. Chame os amigos de vocês. Tem 2.738 pessoas conversando com a gente. Olha, hoje começa de fato com essa reportagem de O Globo publicada às 15 horas. Engraçado. No dia que o Sérgio Moro é indicado o ministro da Justiça e eles sabem que o Sérgio Moro vai federalizar essa investigação e eles sabem que vão se descobrir quem são os executores e o mandante do assassinato da Marielle Franco, o Globo tinha escondido uma reportagem que acaba que acaba de publicar. Isso é exclusivo dos assinantes. Não adianta ir lá porque quem não é assinante do Globo não vai ter acesso. Mas aqui no Crystal Vox, vocês que me acompanham, vocês vão poder acompanhar. Porque eu vou contar com detalhes para vocês. Vocês têm que ter paciência para vocês entenderem todo esse emaranhado que levou à morte da Marielle Franco e do motorista dela. Como tudo começa? Tudo começa com ela sendo metralhada ou morta com tiros de pistola. porque não se sabe se foi pistola, metralhadora, submetralhadora. Os caras inventaram, inclusive, uma arma que tinha sido emprestada para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de fabricação não sei quem, sueca, tcheca, não sei o que, que eram 60. Olha, fizeram uma conversa cumprida para enganar bobo para ninguém descobrir. Quando eu ler a matéria, vocês vão entender. E tenham calma porque nós temos tempo e paciência porque esse é o tipo da matéria que só vocês ouvindo aqui no Cristalvox e eu mostrando para vocês, vocês vão ficar sabendo de tudo e como é que aconteceu o negócio. Porque eu tenho presente tudo isso. Eu guardei os documentos. O que eu não guardei com o documento copiado e salvo numa pasta, eu tenho exatamente na memória o assunto. A coisa que mais me chamou a atenção de todo o episódio foi quando a reportagem da Globo foi na casa da Marielle e entrevistou aquela moça que eles dizem que é a mulher da Marielle. Eles dizem a mulher da Marielle. Tá bom. É a mulher da Marielle? É assim que querem tratar? Eu chamaria de a companheira da Marielle. Ela chorou sem convencer ninguém. Ela chorou porque aqui era nosso cantinho, ela não vai voltar mais. E eu prestei uma atenção danada naquilo. Prestei uma atenção danada naquele choro dela. porque eu vi que aquele choro não era um choro honesto. Aquele choro não era um choro honesto. Imediatamente um monte de gente um monte de gente quis se apropriar da morte da Marielle para concorrer agora na eleição. olha, foram cinco, seis assessores, assessoras, líderes, todo mundo querendo buscar o patrimônio eleitoral da Marielle. Não estavam nem aí para a morte da Marielle. Os caras queriam, era o patrimônio eleitoral da Marielle. Imediatamente, não passaram 48 horas e já tinha gente querendo o patrimônio eleitoral da Marielle. porque de fato estava se tornando uma líder muito forte estava se tornando uma líder extremamente atuante no Rio de Janeiro comunista comunista pregando o enfrentamento dos mais pobres contra os ricos num discurso já conhecido mas isso era uma decisão dela e é de todo mundo. O Boulos está fazendo isso agora pregando a invasão de propriedades privadas ferindo a lei a lei da Segurança Nacional. Então imediatamente após a morte da Marielle um ou dois dias depois quando começaram de sacanagem com a polícia e eu não tenho procuração de ninguém da polícia eu fiz um vídeo e esse vídeo eu rodei esse vídeo e fui muito criticado por esse vídeo eu vou mostrar esse vídeo para vocês agora porque eu quero que vocês vejam em que momento as forças armadas que são responsáveis pela intervenção militar no Rio de Janeiro serão acusadas pela morte da vereadora Marielle do PSOL as manchetes dos jornais brasileiros comandadas pela esquerda formada nos bancos escolares das faculdades de comunicação já correram para dizer negra mulher favelada é assassinada no Rio de Janeiro por milícias por policiais do 41º batalhão porque ela estava denunciando a violência da polícia militar do Rio de Janeiro na comunidade na favela onde ela liderava ora senhores todos nós sabemos que é na favela do Rio de Janeiro e nas favelas do Brasil que políticos inexpressivos crescem que políticos que não tem discurso se agigantam porque se valem da ignorância das pessoas que moram nesses locais ou que são reféns das milícias de que a esquerda neste momento está falando e que está acusando de terem executado a vereadora do Rio de Janeiro são essas milícias e lideranças sindicais alinhadas ao PT durante todo esse tempo que comandaram as favelas que permite invasões as claras dos conjuntos habitacionais do Rio de Janeiro cobrando para que os pobres lá morem e esta gente de esquerda o Freixo e seus seguidores do pessoal nada fazem para que a legalidade e o direito de quem se inscreve numa lista para usar uma casa doada pelo governo seja respeitado para eles está bom enquanto eles tiverem o comando da comunidade por meio dos líderes da comunidade que são ex-policiais gente alinhada ao sindicato de esquerda que comandaram aí está tudo bem mas de repente acontece a intervenção militar no Rio de Janeiro por esse ato insano do Michel Temer e do Raul Jumgan que jogam as tropas as forças armadas numa aventura política no Rio de Janeiro aparece o mártir eis que o mártir está deitado na nave central da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro encontraram uma negra mulher de esquerda do pessoal para ser mártir nesse momento está tudo errado está tudo errado nesse país porque o culpado deste assassinato neste momento é quem ungiu uma intervenção irresponsável no Rio de Janeiro sem condições técnicas sem as mínimas condições jurídicas e sem o que é mais importante sem condições operacionais de combater a criminalidade defendida o tempo todo pelo Freixo pelo líder da Márcia o Freixo é o líder nas comunidades bandidas do Rio de Janeiro ele o tempo todo os defende e agora como é que ele vai fazer como ele vai explicar como é que ele vai dizer que as milícias ou a polícia que está alinhada ao pessoal parte da polícia alinhada ao pessoal matou a milha e precisava um mártir e precisava um mártir e esse mártir eles criaram ontem no Rio de Janeiro uma mulher uma negra uma favelada uma vereadora do pessoal de novo o pessoal nos holofotes de novo o pessoal comandando essa coisa nebulosa da política brasileira será que não vai chegar o momento que alguém vai bater na mesa e vai dizer assim ó chega acabou este país tem identidade esse país tem homens e mulheres capazes de não se dobrar diante da bandidagem política e da bandidagem alimentada pelos políticos a morte da Miriela é lamentável um ser humano merece viver ela não merecia ser assassinada ela era uma mulher jovem de 38 anos que estava na política e defendia um ideal só que o ideal que ela defendeu a matou porque ela estava num momento errado no partido errado fazendo discurso errado num momento que o Rio de Janeiro mais precisava dela ao invés de se alinhar as forças de segurança para pedir segurança para a maioria da população do Rio de Janeiro ela se colocou ao lado da minoria e dos bandidos do Rio de Janeiro e daí dá no que dá tem que achar um mártir e foi ela eu não tenho medo do que eu estou dizendo não eu tenho segurança no que eu estou dizendo enquanto as forças armadas estiverem acuadas no Rio de Janeiro e o tipo de informação que as forças armadas divulgam reuniões de gabinetes de generais sentados em auditório de se dizendo planejando a segurança do Rio de Janeiro e a população exposta a esse tipo de atividade criminosa a coisa não vai andar bem e não vai dar certo eu já temo pelas eleições de outubro eu já acho que não teremos eleição em outubro acho que o quadro está se desenhando para que não se tenha eleição em outubro e o Michel Temer fique mais um ano no governo porque o Michel Temer não tem nenhum problema disso não ele derrubou a Dilma ele já pensou em derrubar a Dilma antes da eleição que o elegeu visse nessa segunda fase porque o Padilha era quem comandava a eleição da Dilma foi o Padilha que comandou a derrubada da Dilma e é o Padilha que comanda o país então nenhuma novidade senhores a nossa vereadora que Deus a receba com carinho e guarde para ela um lugar para que ela tenha a paz do seu coração porque eu acredito em Deus mesmo que ela e seus seguidores do pessoal não acreditem em Deus mas eu acredito e vou orar para que ela tenha paz quando for recebida pelo nosso grande arquiteto esse vídeo foi gravado um dia depois da morte da Marielle eu até nem sabia dizer o nome dela correto chamava-lhe de Marielle se lembram disso né esse vídeo é um vídeo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses num mês não tem março, abril, maio, junho, julho agosto, setembro, outubro, novembro nove meses tem esse vídeo não troco nenhuma palavra do que eu disse não substituo nenhuma palavra do que eu disse nenhuma agora eu vou mostrar para vocês um segundo vídeo que é curtinho não se irritem porque vocês tem que assistir isso esse é o vídeo do qual a Marielle seria seguida depois da reunião que ela teve com as mulheres negras lá no Rio de Janeiro vocês notem que uma assessora para na frente do carro que vai segui-la dando claramente a visão de que ali todo mundo era conhecido eu vou mostrar para vocês agora a Marielle vai entrar no carro ela olha para trás ela está com a bolsa ela olhou para trás a assessora vem caminhando olha para dentro do carro para olha para dentro do carro como se cumprimentasse alguém para pegar uma carona eu vou voltar esse vídeo porque eu quero que vocês vejam isso é que na hora ninguém deu bola nós vamos de novo a Marielle é essa que vem vindo agora aqui do lado de fora lá da rua ela está com a bolsa olha que ela olha para trás para o carro para esse carro aqui ela olha para o carro assessora passa e olha para o carro olha ali quando passou outro carro ela olhou olhou para dentro do carro como se conhecesse as pessoas que estavam dentro do carro e depois aconteceu o que todos nós sabemos que aconteceu ela saiu essa aqui essa outra senhora estava na reunião passou pelo carro de forma indiferente a Marielle continua com a porta aberta do carro fechou agora né esse carro que passou agora estava seguindo ela não estava seguindo nada vamos ver agora o carro de trás deslocando como se fosse de amigos e eu já vou dizer para vocês porque isso agora ligou os faróis bonitinho o carro aqui de trás já está se movimentando deu ré normalmente a Marielle saiu agora o carro dá sinal de luz para sair agora vamos ver ela saiu o carro de trás vai deslocar deslocou ligou o farol pisou o freio está saindo vai passar outro carro um carro preto movimento normal as pessoas saindo da reunião ou seja um ambiente um ambiente absolutamente normal não tem nada de anormalidade nada de anormalidade nada absolutamente nada pois agora o jornal 4690 agora nós vamos para onde o bicho pega quero agradecer ao Marcelo Luiz diz que Leudo tu é um pé no saco no saco do PT do PSOL do PSB PC do B continue assim Leudo achei que seu vídeo hoje em outro canal sobre Joaquim Barbosa que você falou hoje de manhã não se chama ele é legal é verdade parabéns pelo belo trabalho das eleições excelente qualidade de vídeo de som obrigado 4752 pessoas comigo 25 minutos a gente tem 180.523 quem está pela primeira vez vai ali se inscreve no canal nos prestigia vamos para 181 mil porque nós temos chegado a 200 mil de uma vez está na hora de você me ajudar para chegar em 200 mil e quem não entrou no superchat hoje aprendi a primeiro entra no superchat colabora com a gente para a gente não ficar para trás no mês de janeiro porque a gente vai ter que viajar tem uma viagem para o Chile e para os Estados Unidos com o Bolsonaro que agora eu sei ir eu não preciso pedir autorização só fico descobrindo o avião que ele vai e eu vou atrás e aí bota o microfone como fazem as outras emissoras não precisa pedir autorização para ninguém e a gente vai atrás do Bolsonaro estou avisando vocês mas vamos lá no que o Globo por favor vocês são 4.861 pessoas comigo prestem atenção no que eu vou publicar que eu vou ler agora prestem atenção porque é uma das coisas mais importantes já publicadas a respeito da morte da Marielle Franco a manchete diz exclusivo miliciano acusa a cúpula da polícia civil de acobertar assassinatos por contraventores no Rio veja de novo o Curicica aquele que foi apontado como responsável pela morte da Marielle o Curicica é o é o miliciano aquele junto com o vereador do PHS depois os caras disseram que tinha sido o Pissiani e veio o Julgman dizendo que era o Pissiani tudo conversa fiada tudo coisa para chamar atenção da imprensa para desviar atenção pois hoje no dia em que seu Sérgio Moro é anunciado como novo ministro da justiça ou como ministro da justiça e da segurança pública é muito importante isso o anúncio do Sérgio Moro como ministro da justiça e da segurança pública tendo sob seu comando a polícia federal a polícia rodoviária federal o sistema carcerário nacional a advocacia geral da união a controladoria geral da união programa anticorrupção tudo o que vocês podem imaginar num super ministério que o mundo inteiro já está aplaudindo hoje foi a maior alta da história da bolsa de valores do Brasil o anúncio do Sérgio Moro como ministro da justiça ou seja se deram por conta que o Bolsonaro não estava blefando exatamente nesse dia em que se anuncia o Sérgio Moro como ministro da justiça o globo resolve publicar uma entrevista com o Orlando da Curicica de um depoimento que ele já tinha dado a polícia a procuradoria geral da república olha aqui olha o que diz a cartola que pode influenciar rumo das investigações do caso Marielle já não são mais os miliciais nunca foram os policiais do 41º o crime não tenham nenhuma dúvida é um crime político é um crime político e daí eu pergunto para vocês onde está a legitimidade daquela gente que foi para as ruas no Rio de Janeiro acusar a direita acusar não sei quem porque não sei o que eu sempre disse e vou repetir agora antes de ler a matéria para vocês a polícia e agora a polícia federal vai fazê-lo porque esse crime vai ser federalizado a polícia nunca precisava ter saído de dentro da câmara de vereadores do Rio de Janeiro e da assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro para descobrir quem arquitetou quem pagou e quem executou a Marielle sempre sempre o editor do Cristalvox disse isso com a maior segurança do mundo e com base única e exclusivamente nas imagens da saída da Marielle do local onde ela estava realizando uma palestra e nos primeiros depoimentos dos políticos que estavam no entorno da Marielle porque se não quiseram descobrir não o fizeram por interesses políticos porque o Rio de Janeiro está mergulhado na corrupção porque o Rio de Janeiro está há muitos anos dominado por gente que não tem nada a ver com a população a não ser extorquila e colocá-la em situação de extremo aprêmio constrangimento os cariocas são todos reféns todos reféns de uma grande quadrilha que hoje domina o Rio de Janeiro e essa quadrilha está misturada no turismo no carnaval no jogo e a polícia dá proteção porque eles pagam muito bem em entrevista ao Globo Orlando da Curicica reforça depoimento dado a Procuradoria Geral da República que pode influenciar rumo das investigações do caso Marielle quem fez a matéria foi a Vera Araújo e o Chico Otávio publicado hoje um primeiro de 11 de 2018 às 14 horas e 41 minutos portanto três horas depois do anúncio do Sérgio Moro ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo do presidente Jair Bolsonaro e foi corrigida matérias 15 e 8 Rio confinado desde junho a uma cela de 6 metros quadrados na penitenciária federal de Mossoró Rio Grande do Norte de onde só sai para o banho de sol diário o ex-policial militar Orlando de Oliveira Araújo Orlando da Curicica interrompeu sua rotina de preso na semana passada para contar sua versão sobre as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no dia 14 de março um dos principais suspeitos do crime Curicica negou a participação no duplo assassinato mas põe em xeque as investigações conduzidas pela polícia civil do caso diante do depoimento bomba prestado pelo SPM à Procuradoria-Geral da República a procuradora Raquel Dodge determinou na tarde desta quinta-feira que a polícia federal investigue as denúncias vamos de novo diante do depoimento bomba prestado pelo Curicica a procuradora-geral da República Raquel Dodge determinou na tarde desta quinta que a polícia federal investigue as denúncias ou seja o caso definitivamente foi retirado da investigação que era conduzida pela polícia civil do estado do Rio de Janeiro e passou a ser investigada pela polícia federal nós estamos falando da polícia federal que será comandada dentro de 60 dias pelo Sérgio Moro que hoje já disse que vai se afastar de toda atividade da 13ª vara federal de Curitiba e já vai solicitar a sua aposentadoria porque é incompatível a função de ministro de estado com a magistratura e exatamente nesse dia nesta tarde depois de anunciado Sérgio Moro ministro da justiça e da segurança pública vem a procuradoria geral da república e retira o processo retira o processo de investigação da Marielle da polícia civil e coloca essa investigação sob responsabilidade da polícia federal evidentemente que esse caso só vai ter andamento em janeiro vai atrasar dois meses porque já será feita a investigação sob o comando do novo diretor geral da polícia federal que será indicado pelo Sérgio Moro que dará posse ao novo diretor da polícia federal tão logo tome posse como ministro da justiça jogo rápido não vou ficar esperando uma semana duas três semanas para definir quem será a superintendente nos estados e quem será o diretor geral é tudo tudo no dia primeiro de janeiro tudo e daí tem muita coisa na gaveta que vai para cima da mesa inclusive o atentado praticado contra o janeiro do do atentado político do atentado político sim contra o jair bolsonaro em entrevista consegue a matéria em entrevista de 15 perguntas por escrita ao globo autorizado pelo juiz corredor do presídio Walter Nunes da Silva júnior Curicica afirmou que a polícia civil do rio de janeiro não tem interesse em elucidar o caso Marielle integrantes da corporação incluindo até o chefe de polícia civil delegado Rivaldo Barbosa teriam montado segundo ele uma intrincada rede de proteção aos capos da contravenção envolvidos em assassinatos a mesma denúncia consta no depoimento de Curicica a PGR que já avaliava a possibilidade de federalizar a investigação a cerca de um mês vejam bem tem um mês que a Procuradoria Geral da República tem a informação prestada pelo sujeito que está confinado que foi confinado na prisão federal porque não mataram não podia matar ele a polícia não podia matar mandou lá para Mossoró tem um mês que a Procuradoria tem informação a Procuradoria não fez nada mas Sérgio Moro na jogada novo ministro da Justiça e Segurança e os caras na mesma hora federalizam o crime quem tem tem medo quem tem tem medo procurado pelo Globo o chefe de polícia do Rio de Janeiro não se pronunciou a respeito disse o Orlando Curicica existe um batalhão de assassinos agindo por dinheiro a maioria oriundo da contravenção a delegacia de homicídios do chefe de polícia Rivaldo Barbosa sabem quem são mas recebem dinheiro de contraventores para não tocar ou direcionar as investigações o que tenho a dizer ninguém gostaria de ouvir existe no Rio hoje um batalhão de assassinos agindo por dinheiro a maioria oriundo da contravenção bingo jogo do bicho traficante de drogas políticos tudo que vocês possam imaginar gente que defende bandido gente que defende bandido gente que é financiada por bandidos gente muito importante que garganteia aí que é financiada por bandidos a delegacia de homicídios e o chefe de polícia civil Rivaldo Barbosa sabem quem são mas recebem dinheiro de contraventores para não tocar ou direcionar as investigações criando assim uma rede de proteção para que a contravenção mate quem quiser diga nos últimos anos qual o caso de homicídio teve como alvo de investigação algum contraventor perguntou o ex-PM a entrevista ao Globo é uma síntese do longo depoimento prestado pelo ministério em setembro vejam bem em setembro ao ministério público federal e que serve de base para a ideia de federalização do caso cogitada pela procuradoria-geral da república uma cópia do depoimento remetida por Raquel Dodge ao então procurador-geral de justiça do Rio Eduardo Gussen hoje licenciado deverá provocar uma investigação no Rio sobre a suposta caixinha isso já é outra coisa nós estamos falando aqui do caso da Marielle o dinheiro que os contraventores e que os bandidos e que os políticos dão no Rio de Janeiro para a polícia a mim não interessa a matéria a matéria está querendo fazer um desvio do Roma e vamos na matéria mesmo a 2500 quilômetros do Rio no presídio de segurança máxima para onde foi transferido para cumprir uma pena de quatro anos por posse de armas veja bem o Curicica foi transferido por uma prisão de alta segurança porque foi condenado por a quatro anos de prisão por porte de arma começa aí que o negócio está errado Curicica detalhou o esquema de corrupção que atingiu as polícias civil e militar bem como políticos vamos lá de lá vamos de novo mesmo a 2500 quilômetros do Rio no presídio de segurança máxima para onde foi transferido para cumprir uma pena de quatro anos por posse de arma Curicica detalhou o esquema de corrupção que atingiu as polícias civil e militar bem como políticos atualmente o duplo homicídio de Marielle e do motorista é investigado pela polícia civil do Rio com acompanhamento do Ministério Público Estadual a proposta estudada em Brasília é que a investigação seja conduzida pela polícia federal coisa que foi decidido hoje podendo ainda formar uma força tarefa com procuradores da República e promotores estaduais as denúncias de Curicica resgatam uma velha suspeita em 1994 o Ministério Público do Rio e policiais do serviço reservado da PM descobriram a lista do Micheiro Castor de Andrade com a distribuição de propinas de provas incriminatórias reunidas pela polícia segundo o miliciano pelo menos 20 homicídios nos últimos dois anos tiveram como base a guerra ou ordens de contraventores com o pagamento de robustas quantias de acordo com o depoimento prestado pelo ex-PM à Procuradoria da República alguns casos como o assassinato de Marcos Vieira de Sousa conhecida como Falcon ocorrida em setembro de 2016 teriam entrar na lista de investigações deixadas de lado pela polícia por uma quantia considerável quando isso acontece é pago um valor extra além da mesada mais uma cartolinha como a polícia civil do Rio é funcionária da folha do fixo e saibam que eu ia falar isso me isolaram em Bangu e agora em Mossoró como a polícia civil é funcionária da folha do fixo e sabiam que eu ia falar isso me isolaram em Bangu e agora em Mossoró alegou ele que responde a pelo menos sete processos criminais seis deles por crimes contra a vida sobre o assassinato vamos lá atenção aí seis mil e trezentos e nove Terezinha Matos todo mundo aí atenção sobre o assassinato de Marielle apesar de negar corrupção Curicica afirma que o crime visava atingir o deputado federal eleito Marcelo Freixo mas não explica o motivo segundo segundo o parlamentar cabe a polícia provar que o miliciano está falando a verdade vamos de novo vamos de novo vamos de novo sobre o assassinato de Marielle apesar de negar a participação Curicica afirma que o crime visava atingir o deputado federal eleito Marcelo Freixo mas não explicou o motivo segundo o parlamentar cabe a polícia provar que o miliciano está falando a verdade eu estou entendendo o que está dito aí quem quiser entender o contrário entenda o contrário porque jamais os jornalistas do globo fariam de forma direta isso o que o Curicica está dizendo e o jornal não colocou é que o Marcelo Freixo está envolvido nisso aí o que precisamos saber é se ele de fato sabe alguma coisa se há evidências do que ele diz muita gente diz um monte de coisa mas tem que provar afirma Freixo como assim como assim que agora nesse outro item o Marcelo Freixo quer de novo que o Curicica prove alguma coisa quando fala no nome dele como assim a matéria não diz mas diz que o Marcelo Freixo está envolvido nisso a matéria não diz mas diz Curicica também se recusa a admitir relações com o vereador Curicica também se recusa a admitir também se recusa a admitir relações com o vereador Marcelo Siciliano apontado por um delator como interessado na morte da vereadora no entanto afirma ter esbarrado duas vezes com o parlamentar o último encontro deles teria sido na oficina do Chope no Recreio dos Bandeirantes local onde testemunha-chave afirma ter visto os dois conversarem sobre a parlamentar o delator é policial militar e ex-integrante do bando miliciano que é de mal com o Siciliano que todo mundo já sabe que ele deu um depoimento falso o próprio Ministério Público não acredita no depoimento desse cara não conhece o Siciliano mas barrigo Curicica acusa a delegacia de homicídios da capital de coagir ou assumir o crime ele alega que ele foi oferecido até perdão judicial caso denunciasse o vereador Siciliano Curicica acusa a delegacia de homicídios da cidade do Rio de Janeiro de coagir assumir o crime ele diz que lhe foi oferecido até perdão judicial caso denunciasse o vereador Siciliano no dia 10 de maio o delegado Giniton Lages titulado de adolescente de homicídios da capital foi me ouvir mas já chegou dizendo que tinha ido lá para ouvir eu falar que o Siciliano tinha me pedido para matar a vereadora Marielle eu disse que isso não era verdade ele disse fala que o vereador Siciliano te procurou que você não quis e outra pessoa fez como me recusei ele disse que ia futucar a minha vida e colocar inquéritos na minha conta que me mandaria para Mossoró e de fato foi o que fez mas o tempo todo percebi que eles investigadores estavam perdidos sem caminho nenhum disse ele segundo ele o delator está mentindo que nunca conversou com o Siciliano sobre Marielle o delator confessa ter assistido crimes praticados por mim e eu me pergunto como pode um policial militar testemunhar crimes depois de dois anos confessa e fica solto digo mais provo que ele nunca foi obrigado a ficar do meu lado ele é dono do gatonete do morro do Jordão e chefia milícia da Merck usando o campo Merck gol com fachada disse miliciano por meio da sua assessoria Siciliano continua a negar o encontro com Orlando qual afirma não conhecer diz que pode tê-lo cumprimentado no máximo mas sentado com ele num encontro para conversar nega veementemente o titular da delegacia não se pronunciou sobre o assunto na entrevista ao Globo Curicica cita a existência do escritório do crime um grupo de matadores formado por policiais ex-policiais e milicianos mas disse que preferia não falar sobre o bando porque age por encomenda Curicica diz temer pela segurança da família e lembra que mãe e filha dele Thaís Ferreira chegou a ter caminhão incendiado como forma de intimidá-los ele acusa os milicianos conhecidos pelos vulgos de Fabi Bicudo Mangueira pelo crime a mando do ex-policial Jorge Luiz Fernando Jorginho dos Inhos como ficou conhecido um núcleo formado por inspetores ligados ao delegado e chefe de polícia Álvaro Lins segundo ele atualmente Jorginho também seria o chefe da milícia das áreas de Vargem Grande e Vargem Pequena na zona oeste o ex-policial esclarece que o Inho pretendia ocupar o lugar do policial Geraldo Antônio Pereira morto em 2016 numa emboscada quando saia de uma academia de ginástica no recreio o ex-policial civil esperava herdar os negócios de Pereira que era seu primo mas acabou preterido Curicica acabou assumindo as milícias do terreirão do recreio e de Curicica em Jacarepaguá foi o Pereira quem me chamou para trabalhar com ele e o Jorginho era sócio como gostava muito do Pereira fui ele foi traído por Jorginho e assassinado pela contravenção inclusive houve pagamento ao atual chefe de polícia rival do Barbosa diretor da capital na época para direcionar as investigações para a guerra das milícias e encobrir o verdadeiro motivo afirmou Curicica Jorge Fernando disse ao Globo por meio do seu advogado Alexandre Lopes que não conhece o SPM na opinião de Jorginho Curicica tenta desviar a atenção das autoridades lançando informações falsas pretendendo retirar o foco de si próprio fazendo fantasiosamente de vítima o advogado Jorginho explica que o cliente quando era policial civil também lhe foram atribuídas supostas práticas ilegais e que depois de ter sido julgado foi absolvido as acusações da justiça diz ainda que Jorginho não tem envolvimento com a milícia que estava sendo vítima de calúnia admite que Pereira era primo de Jorginho mas acredito que o objetivo de Curicica é misturar fatos com notícias falsas para a polícia bom o que eu tenho para dizer para vocês sobre esse assunto aí seis mil comigo aí o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês vão ler esse assunto esse assunto é exclusivo do Globo esse assunto vai pegar fogo isso aí sabe como é que chama essa notícia e toda essa essa revelação feita aí pelo Curicica a respeito do do Marcelo Freixo prova não prova tem que provar o que ele disse não sei o que isso aí chama-se medo do Moro pavor do Sérgio Moro a chegada do Sérgio Moro encheu as calças dos caras de cocô sabe como é que é né amigo furacão tu é um cara muito esperto tu sabe disso tu esteve comigo lá no Rio e eu te mostrei uns caras lá que viam a polícia e enchiam a calça de cocô carça frouxa carça cheia né furacão sabe disso nós vimos uns caras lá os caras quando se apertam lá no Rio entram no Uber e ó se mandam sabe disso então tá furacão estou te esperando aí temos que conversar obrigado mais uma vez aí meu irmão tu é irmãozinho do coração tu sabe que eu estou falando dos caras do Rio de Janeiro e tu também Luciano fica rindo aí tá então meus amigos de manhã nós falando Sérgio Moro e agora nós estamos falando Freixo que eu vou chamar a partir de hoje do frouxo Marcelo Frouxo tá na boca do Brasil aí mas isso não é novidade não essa do Marcelo Frouxo aí não é novidade só falta agora mais um pedacinho desse assunto aí que eu falei que era briga de bombril eu falei pra vocês que tem traição e briga de bombril nisso e daqui a pouco a verdade vai aparecer daqui a pouco todos vão ficar sabendo que nesse negócio tem bombril stregão de aço bobril ninguém tirou o olho olha seis mil e ninguém tirou o olho do vídeo todo mundo olhando isso aí claro exclusivo do Globo cristal vossa é evidente assina isso aí porque vocês me ajudam pagar e vocês são meus parceiros aí então nós vamos ter novidades sobre o caso Marielle muitas novidades porque agora vai entrar a Polícia Federal e vão descobrir o que que ocasionou quem é o culpado quais foram os motivos políticos qual é o verdadeiro motivo político veja bem ela não incomodava ninguém do DEM do PSL ela não estava tomando espaço de absolutamente ninguém da direita ela estava incomodando o pessoal da esquerda ela estava avançando em setores da esquerda do Rio de Janeiro então meus amigos não precisa uma inteligência rara para entender que quem estava perdendo terreno para Marielle deve ter encomendado sim para o sindicato do crime a morte da Marielle claro porque alguém executou eu não estou falando aqui não estou falando aqui em relação ao executor porque o executor pode sim como diz o Curicica pode ser o sindicato do crime esses caras são pagos para fazer execução no Rio de Janeiro que isso é mais velho que mulher fazer xixi de cócaras eu conheço o Rio de Janeiro tem 40 anos e sempre houve morte encomendada pelo sindicato do crime a família do caçor de Andrade foi toda dizimada a família do capitão Guimarães foi dizimada tudo por causa da contravenção e até hoje ninguém descobriu quem matou Paulinho Andrade até hoje quer saber quem matou e ninguém sabe quem é às vezes uns assumem aí para resolver a situação o cara não perde nada mesmo fica ganhando um salário dentro do presídio porque lá não precisa trabalhar a família fica sendo cuidada e o assunto morreu mas isso é assunto do Rio de Janeiro isso é assunto do São Paulo isso é assunto de Recife isso é assunto do Brasil e aquela pergunta clássica que a gente ouve mas o que que eu tenho que ver com isso e daí eu respondo para vocês tudo mas absolutamente tudo o Brasil tem que mudar o Brasil tem que ter um ministro da justiça uma polícia federal as polícias locais elas tem que mudar o comportamento as pessoas não podem ser assassinadas como moscas o cara tem opinião aquele cara está incomodando vão matar aquele cara vocês não viram o jornalista lá da Arábia Saudita o cara lá estava falando mal da família real lá ou denunciando coisas da família real mataram ele estrangularam e esquartejaram e matar quem fala e a Maria ele falava e matar quem fala é matar pelo silêncio isso também é histórico você mata e silencia as pessoas isso é histórico isso é histórico não envenenaram Platão envenenaram Platão também deram veneno pra ele porque ele sabia demais porque ele pensava vão matar o cara todos os grandes gênios vocês podem ver assim ó cometeu o suicídio se matou claro ninguém investigou o cara apareceu morto se matou já está aí ó isto é pedindo aí dizendo que a Raquel está pedindo que a Polícia Federal investigue o negócio está andando o negócio começou a andar 5725 5843 dois pedidos pra vocês aqui antes eu ir embora porque eu não vou embora ainda vou ficar mais um pouquinho com vocês porque eu preciso eu sei da qualidade da informação que eu dei pra vocês mereço muitas vermelhinhas de quem não se manifestou não li estou tendo por 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 não não li nada 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 a respeito do que vocês escreveram aqui estão batendo boca ainda por causa do Magno Malta estão batendo boca pro Magno Malta não é problema meu vão lá ler o que o Mourão disse do Magno Malta leiam lá na Veja o que estão dizendo do Magno Malta não sou eu que estou dizendo eu só informei e dei minha opinião a respeito da forma que ele tratou todo mundo lá no Rio de Janeiro calçadinhas perna torta cheio de anel nos dedos caminhando que nem boleiro achando ser a última bolachinha da cocada então estou fora disso estou fora já falei que eu tinha que falar já disse vamos ver o que vai acontecer daqui nos dias faltam likes muitas likes faltam pessoas inscritas do canal falta muita gente falta muita gente para se inscrever aí no canal não se preocupem com escola sem partido não se preocupem com isso o Ministério da Educação o Ministério da Educação do governo Jair Bolsonaro vai baixar diretrizes que terão de ser cumpridas pelas escolas a respeito do ensino de primeiro e segundo grau sabe o que que vai acontecer vai haver demissão em massa os professores de esquerda os caras aí do PSOL do PCdoB vão pedir demissão das escolas porque eles não suportarão ter que levar os alunos no início da manhã para cantar o hino nacional eles não suportarão fazer os meninos cantar o hino nacional no final da tarde porque isso vai ser obrigado nas escolas brasileiras estou dizendo literalmente vai ser obrigado porque nas escolas dos Estados Unidos acontece do Canadá acontece do México acontece da Argentina acontece na Inglaterra acontece na França acontece na Alemanha acontece agora os bonitões aqui acham que isso é fascismo não isso é comunismo porque se eles estivessem no controle da nação ué eles botam os guris do MST cantar o hino do MST todos os dias por aí que história é essa tem gente me ligando aqui não dá para atender agora parceiro não dá estou no ar aqui agora não dá para atender deixa eu ver quem estava ligando aqui para mim porque não dá teve gente que lembrou de mim do superchat esqueceram o Leudo Costa do superchat hoje mas completamente completamente me esqueceram não era aqui não é aqui então era aqui vamos ver quem estava me chamando aqui para ver se eu identifico aqui chamada vamos ver quem foi agora mesmo 021 alguém do Rio de Janeiro me chamou agora mas assim alguém do Rio de Janeiro está me chamando mas não dá para falar agora meu irmãozinho não dá para falar agora estou no ar aqui estou no ar não vai dar não então assim não tenho nenhuma dúvida que o Ministério da Educação que vai cuidar da educação desde do pequenininho lá até chegar à universidade que é isso Ministério da Educação só vai cuidar dos meninos até ingressarem na faculdade porque nas universidades federais é outra história a partir de agora é do Ministério de Ciência e Tecnologia até que enfim isso aconteceu até que enfim isso não aconteceu tem um cara aqui que diz o seguinte para a Joyce não pede dinheiro João Bosco Moraes deixa eu dizer é o cubo ligar para eu ler o do lado do programa mas não tem problema deixa que toque ô Liz Klein tudo bem um abraço deixa eu dizer uma coisa para vocês o problema da Joyce não é o meu problema a Joyce é ricona a Joyce diz todos os dias que é casada com o médico mais rico de São Paulo com o neurocirurgião mais rico de São Paulo ela não tem problema ela tem muito dinheiro então ela não embora ela receba superchat o tempo todo o trabalho dela é bom agora o Leudo Costa e a Terezinha não são ricões cara nós trabalhamos aqui a gente trabalha todo o tempo aqui eu trabalho 18 horas aqui e tenho certeza que o meu trabalho é de qualidade absoluta certeza que o meu trabalho é de qualidade então nada nada mais justo que eu diga para os meus amigos que estão aqui ó colabora com o canal entra no superchat faz uma pergunta eu respondo a pergunta a Joyce já fez isso para quem disse a Joyce vai ganhar 100 mil por mês como deputada cara fica frio não tem nenhum problema todo mundo discutindo o problema da Joyce isso aqui é no meu canal não cara aqui é Cristalvox agora nós estávamos discutindo nós estávamos falando sobre o assunto da Marielle e do Sérgio Moro nós aqui a cada hora se a gente falar dois minutos a respeito do outro canal é muito a gente não faz isso a gente não precisa disso tem gente pedindo aí tem gente pedindo aí para mandar CPF que não consegue entrar no superchat tem o meu e-mail manda um e-mail para mim que eu falo com vocês aí para quem está preocupada comigo aí sabe quem está preocupado comigo aí pelo amor de Deus não fica preocupado comigo sabe deixa eu trabalhar aqui eu trabalho com tesão eu fiz ô Marcelo obrigado hoje amanhã eu fiz uma live aqui maravilhosa agora eu tenho certeza que esse assunto que eu tratei da Marielle pouca gente vai tratar sobre o dia e vocês ficaram sabendo tudo o que está acontecendo vocês ficaram sabendo hoje aqui no canal porque é que não não chegaram aos matadores da Marielle porque é que porque que a esquerda alimentou durante toda a campanha hoje faz quatro meses faz cinco meses faz seis meses tudo combinado tudo acertado campanhas políticas acertadas vontade maluca de deixar o PT ganhar a eleição então assim ó não não se metam não se metam em outras coisas preste atenção no Brasil o Brasil precisa acabar com esse câncer que nós temos que é de matar pessoas sem se resolver o caso sem botar na cadeia quem matou as pessoas ficam dizendo bobagem aqui vocês não se deram por conta vocês não se deram por conta de uma coisa que hoje foi eleito presidente do Brasil um capitão que foi eleito vice-presidente do Brasil um general que nós já temos três militares oficiais generais como ministros o que vocês acham que é isso é uma intervenção militar legitimada pelo voto dos brasileiros isso mata as pessoas da esquerda isso deixa o pessoal da esquerda doente em pânico tem gente que vai tomar rivotril durante quatro anos porque eles se deram por conta que a população brasileira escolheu para governar o Brasil os militares de novo só que agora pelo voto não precisou aquela história de intervenção cívico-militar não intervenção militar democrática pelo voto pela maioria dos votos no primeiro e no segundo turno veja bem a eleição do Bolsonaro se dá no primeiro e no segundo turno não é por aliança no segundo turno que muda o resultado para alguém ganhar não o Bolsonaro ganhou no primeiro e ganhou no segundo turno então isso é intervenção militar democrática pelo voto e olha que tudo que se fala de fraude de negócio mal feito não foi feito pelo lado do Bolsonaro foi pelo outro lado então esse cheque em branco que a população brasileira deu para os militares a resposta está vindo numa velocidade que ninguém imaginava com a escolha dos ministros e vocês verão no primeiro ano de governo do Bolsonaro gente zumbis andando pelo país vai ser uma zumbizama andando pelo Brasil não sabendo para que lado vai porque logo ali tem uma eleição para prefeito e eu já disse aqui vou voltar a dizer o Jair Bolsonaro o partido do Jair Bolsonaro que eu não sei se vai ser o PSL que partido vai ser porque vai ter uma mudança no quadro partidário quando abrir a janela vocês tenham certeza disso então o que eu quero dizer para vocês com toda tranquilidade é que a metade dos prefeitos brasileiros e a metade dos vereadores que vão ser eleitos na eleição de 2020 porque nós temos eleição para prefeito em 2020 e um senador tem um senador tem um senador não, não tem a eleição é de prefeitos e vereadores não temos eleição para vereador não temos eleição para senador dessa vez prefeitos e vereadores o partido do Jair Bolsonaro o partido do Jair Bolsonaro vai fazer a metade dos prefeitos e a metade dos vereadores na próxima eleição podem me cobrar isso daqui dois anos quando esse canal que tiver um milhão de seguidores que daqui dois anos eu tenho um milhão de seguidores aqui no canal porque eu trabalho aqui mesmo que os caras fiquem me tocando bomba ah deixa de pedir dinheiro não estou pedindo dinheiro que eu estou dizendo aqui que eu trabalho aqui e se alguém quiser porque eu não obrigo ninguém se alguém quiser me mandar um superchat pode me mandar um superchat e depois que aquele carça frouxa aí falou mal entrou um monte de gente que mandou superchat aqui para mim tá ô carça frouxa peidorreiro aí só para sacanear os meus amigos me mandaram superchat aí peidorreiro tá cheio de peidorreiro aí carça frouxa mijão aí que é olhudo o cara é olhudo fica olhudo no que os caras mandam para nós aqui para mim para Terezinha eu não tenho orçamento ainda da viagem do Bolsonaro que os dias eu vou descobrir o dia que o Bolsonaro vai quantos dias vai vou fazer orçamento e vou fazer uma vaquinha essa vez eu vou fazer uma vaquinha virtual para que o Cristalvox vá com o Bolsonaro para o Chile e para os Estados Unidos vou fazer uma vaquinha virtual pode ter certeza porque é muito caro lá em passagem mais de 10 mil 12 mil mais alimentação mais não sei o que então sim vou fazer uma vaquinha virtual e vai ser fácil faço uma vaquinha virtual em 3, 4 dias tá resolvido aqui eu conheço o meu pessoal aqui eu não sei quanto é que é ainda não dá para chutar Paulo Rosa obrigado querido pela vermelhinha Alda Valadão obrigado Douglas Gomes obrigado Marcelo Sangale Leudo Abração ótimo trabalho amigo obrigado Eduardo Alves obrigado Annalia já tinha agradecido viu aí o amigão pessoal manda super chat para mim aqui não brigo ninguém para mandar super chat os caras fazem isso com prazer tu acha que alguém aqui dos 5.300 o Edilon Ribeiro Leudo o qual a fim do para o Ministério da Justiça já é um indício de que a caixa preta do BNDES será realmente aberta o Sérgio Moro vai fazer um estrago mas vocês não tem ideia do estrago que o Sérgio Moro vai fazer vai explodir esse negócio do BNDES eu eu se fosse uns caras abandonava tudo aí pegava uma passagem ia embora ia fazer outra coisa fora aí escondido numa ilha lá na América Central só ia lá só com uma tonga uma tonguinha assim por cima e óbvio ficava bem quietinho achava crescer a barba e ficava olhando assim quando viésse um barquinho escondia atrás de uma árvore porque os caras vão pegar eles pode ter certeza então é isso aí eu tô lendo o superchat aqui e esses bundão aí que ficam me sacaneando aí os caras dão resposta aqui então eu falei aí da nossa ida aí com o Bolsonaro falei hoje aqui da Marielle eu tinha falado do Sérgio Moro o pessoal tá pedindo pra falar o Sérgio Moro ó gente é muito é muito significativa a entrada do Sérgio Moro o convite que o Bolsonaro fez com o Sérgio Moro e pra ele ser ministro da Justiça e da Segurança Pública com isso acaba o ministério que criaram por medida provisória aí pra acomodar o Raul Jugman então na verdade tudo se reorganiza porque as polícias federal rodoviária federal sistema de dos agentes penitenciários federais todo esse conjunto aí volta pro Ministério da Justiça de onde nunca deveria ter saído é que o Temer e a Dilma botaram tanta nulidade no Ministério da Justiça mas tanta nulidade no Ministério da Justiça que ninguém respeitava ninguém ontem mesmo a partir do momento em que foi divulgada a possibilidade do Sérgio Moro ser ministro da Justiça os delegados federais tiraram uma nota aí dizendo que apoiavam 100% a indicação do Sérgio Moro isso pra vocês é a confiança que as autoridades constituídas as autoridades do Estado tem com o Sérgio Moro e hoje o Sérgio Moro foi ao presidente de manhã ah o Sérgio Moro não pode ir porque ele é juiz como assim Sérgio Moro não pode ir como assim é claro que ele pode ele é um cidadão foi lá conversou com o Sérgio Moro já levou um planejamento de como deveria ser o Ministério da Justiça foi aprovado e foi confirmado como Ministro da Justiça e Segurança Pública abrangendo a advocacia e já o da União Sistema Penitenciário Nacional é não sei mais o que é transparência é CARF ou seja terminou a bagunça Diva Schroeder vocês são fantásticos parabéns pelo trabalho sou viciada nesse canal obrigado Diva a gente também é viciado em vocês aqui tá a gente vem pra cá porque a gente é viciado em vocês eu confesso pra vocês eu não sei mais passar meu dia fora aqui do Cristal Vox eu tenho que passar o meu dia Gabriel Santos obrigado querido eu não tenho mais não sei mais quando eu viajo e dá um desencontro de horários ou ontem eu tava cansado porque eu canso gente eu tenho 63 anos uma pauleira dessas todas que a gente fez lá no Rio de Janeiro por mais que a gente tenha vigor a gente cansa a gente é ser humano a gente cansa porque a gente não tem sábado e domingo de férias aqui a gente trabalha tanto sábado e domingo como a gente trabalha na semana então o que eu quero dizer pra vocês é que eu fico feliz quando alguém me provoca aí alguém tira me tira aí né porque eu digo me tira me deixa fora da casinha aí e eu e eu fico às vezes sem rumo fico chateado porque imagina que pras pessoas que são queridas aí e que colocam super chat de 20 reais 15 reais 50 reais é claro que não faz falta pras pessoas é tão pouco 20 reais você paga numa passagem de ônibus numa corrida de táxi você paga isso mas nós aqui somando isso no final do mês a gente consegue fazer esse canal aqui agora mesmo eu tenho um processo aqui que é o vmix que é o que eu rodo aqui o meu sinal ontem eu tava lendo o aircast aí puta fiquei apaixonado pelo aircast é muito melhor o que eu uso aqui inclusive esse essa 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 esse cenário virtual que eu uso aí é do aircast não é do vmix eu até tenho que melhorar porque eu sei que ele é muito mais bonito e a gente vai trabalhar com isso Leandro fala para esses pedorreiros que quem trabalha de graça é a loja automático é isso aí é o desgrigolo quem não não tem gente que não não esses caras aí que falam mal de mim aqui cara deixa eu te dar o perfil deles é um barrigudinho assim que parece igual o bolos parece que engoliu uma melancia eu sou barrigudinho mas minha barriguinha é parelinha aqui o bolos tem uma barriga parece que engoliu uma melancia e esse cara que fala de mim também tem uma melancia na frente da barriga é uma melancia engoliu assim ó você põe a melancia ele não trabalha já tem mais de 30 tá deitado no sofá ou na frente do computador quando tem fome mãe me traz um sanduíche mãe mãe me traz um copo de coca e passa o dia inteiro coçando o saco na frente do computador ou no sofá vendo filme não trabalha quando chega lá para o dia 24 25 mãe me dá o cartão que eu vou lá sacar o teu dinheiro daí a mãe é tão pouco meu filho é que eu tive que pagar umas continhas pagar a pensão da minha filha o cara não trabalha não faz nada paga a pensão alimentícia dos filhos com o dinheiro da mãe e ainda se sente no direito de criticar os que trabalham é esse o perfil que critica aqui não tem outro não porque quem trabalha e que está me assistindo aí sabe que nós trabalhamos aqui temos muita honra de fazer o que nós fazemos não tem problema nenhum falar mal de mim pode dizer o que quiser aí pode chamar o que quiser mas eu vou continuar trabalhando aqui sete da noite eu estou aqui de novo hoje e com outra notícia com certeza e com outra notícia porque hoje foram duas em termos de informação maravilhosas Sérgio Moro e o negócio do frouxo lá no Rio de Janeiro os caras estão ó o frouxo vai ser investigado viu o frouxo vai investigar o frouxo e eu sempre disse olha dizia aqui em casa frouxo está metido nisso o frouxo logo as entrevistas do frouxo não eram muito sabe ele é assim com cara de culpado com cara de pesado porque era para dar um susto não era para matar e os caras erraram e acertaram e o frouxo ficava assim estou falando no frouxo não qualquer semelhança é mera coincidência o que diz na matéria é uma coisa mas eu falo aqui no frouxo opa gente eu não acredito entrou aqui porque entra as coisas para mim eu não acredito que eu vou ler para vocês ô Elvis toma cinquenta só para o senhor goela puto obrigado é isso aí as pessoas olha Tami Miranda passa por novo procedimento estético e aumenta maxilar gente você não sabe o que eu li parecia para mim assim Tami Miranda passa por novo procedimento estético e aumenta e eu já não é possível botou pinto botou pinto daí eu abri a matéria nisto é não era tinha aumentado maxilar eu não sabia que maxilar agora era órgão sexual ó maxilar virou órgão sexual ela aumentou só o maxilar ah mas não tem mais jeito gente perdeu o negócio olha o negócio acabou gente está achando engraçado aí é você está achando engraçado aí preferia live às 10 da noite gente eu achei que era isso mas é o maxilar mas eu li aumenta eu digo lamentou o pinto claro não era era o maxilar novo órgão sexual eu não sabia agora obrigado gente obrigado aí pareceu gente aqui ó Luiz Fernando Silva leudo doutor Sérgio Moro é pontagrossense do Paraná e eu sou castrense para nós é com muita alegria a escolha para ministro da justiça e segurança e futuro ministro do supremo tribunal federal e mais Luiz Fernando e futuro ministro do supremo tribunal federal toma cinquentão para deixar o Zé Ruela puto isso aí eu gosto quando se faz isso gosto porque manda vermelhinha para mim e os caras ficam mais doidos ainda porque se sentem provocados para vocês quando isso acontece o cara enlouquece o cara bate na mesa o cara vai lá para assistir e mija fora do vaso você não sabe o que acontece pois é passa por surgir deve ser desfalcar não estou vendo aqui para ver se não apareceu nada porque vocês sabem o negócio aí com o presidente novo indicação de ministro a gente tem que estar atento aí de repente o Alexandre o Alexandre aquele aquele que saiu na fotografia lá com com barra agente aquela foto do Alexandre aquela foto do Alexandre com Magno Malta aquela foto é comprometedora pedir para Terezinha mandar aquela foto para mim aquela foto é comprometedora PF vai investigar esquema para impedir elucidação do caso Marielle opa olha aqui a polícia federal o negócio está mais acima o negócio está mais acima a polícia federal tem um rolo aí gente tem um problema aí ah gente tem um problema aí e eu sou obrigado a falar do problema a segurança pública do Rio de Janeiro está sob intervenção das forças armadas portanto qualquer intervenção na polícia do Rio de Janeiro ela tem que passar pelo general Braga Neto então ninguém pode determinar nada para ser investigado na polícia do Rio de Janeiro sem que passe pelo general Braga Neto e depois pelo general Richard está armada a confusão está armada a confusão não é assim o Jugman de novo está querendo passar por cima dos militares o Jugman não tem autoridade porque as forças armadas estão submetidas ao ministro da defesa que é o general Silvio Lula e quem está no Rio de Janeiro na segurança pública são as forças armadas é o exército então quem manda é o ministro Silvio Lula como é que o Jugman vai mandar no ministério do outro mas não tem governo mesmo viu ô Braulino obrigado querido mas está uma bagunça esse governo mesmo do Temer viu está virado uma zona do meretrício mesmo está virado uma zona esse negócio não vão descobrir nada tem gente correndo aí para abafar pode ter certeza que tem corrida aí para abafar claro né agora que eu vim lá do Rio de Janeiro o hotel lá do Bolsonaro não é mais o hotel do Bolsonaro agora tem desconto aí de 50% mas que ladrão ô ladrão Maravap obrigado meu irmão obrigado aí por mandar uma vermelhinha para mim outro para entupir a boca do invejoso é isso é o que eu digo o pessoal que está comigo aqui não tem problema 20, 50 isso aí não tem nenhum problema agora o coçador de saco lá que pede para a mãe sanduíche, coca-cola cartão da mãe para pagar a conta esse fica enlouquecido com a gente aqui ô pouca prática você não viu o que eu acabo de descobrir que há um uma contenda aí entre ministros lá no caso da Marielle um mandando investigar o ministério do outro vai dar merda isso os caras vão ter que se acertar de novo o general sérgio tigói vai ter que entrar no negócio para botar o ordem no galinha o 01 vai ter que entrar de novo bom 01 ô general tigói ô general 01 o senhor vai ter que intervir de novo aí dá uma ligada lá para o sérgio moro e pergunta para o sérgio moro como é que ele quer que faça é isso aí não tomou posse ainda mas já está está provocando aí frissons aí liga lá para o sérgio moro fala com o sérgio moro e vê como é que ele quer que faça aí justo fazer isso vamos 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 tocar o negócio bonitinho agora porque aí na equipe de transição não tinha o item segurança e agora acho bom doutor sérgio moro você já chegou em Curitiba ligue lá para o bolsonaro lá e peça para lá na equipe de transição botar 5 ou 6 lá da área de segurança pública e o senhor sabe quem mandar né o senhor sabe disso o senhor conhece o pessoal da polícia federal o senhor conhece todo esse povo aí o senhor sabe a qualificação trabalho com o senhor na Lava Jato sabe aquela delegada lá aquela que era faca na bota lá na Lava Jato que os caras tiraram ela mandaram lá para o Nordeste tiraram de Curitiba de Florian lembra da delegada não lembro o nome dela mas a mulher é boa bote na sua equipe bote na sua equipe ele está precisando botar umas duas ou três mulher faca na bota na sua equipe aí tem umas procuradoras da república também boa aí TJ Dávila obrigado aí pela vermelhinha meu irmão temos que dar uma uma limpada nisso aí o negócio tem que tá na hora tá na hora da gente fazer uma mudança radical nisso e vamos lá vamos lá equipe de transição botar alguém na segurança aí que o bicho vai pegar os caras estão ameaçando invadir Brasília olha tô avisando tem uns caras aí se movimentando tão juntando dinheiro nas redes sociais pra pegar ônibus pra ir pra Brasília tem um monte de grupo aí pra tentar impedir diz que vão impedir a posse do Bolsonaro vão nada a gente sabe disso vão nada tem que isolar tem que isolar que nem gado isola terneira pra cá terneiro pra cá vaca veia pra cá boi pra lá touro não tem nenhum touro buludo neles não tem nenhum é só touro velho os buludos ficam escondidos não são eles vão tomar pau eles são loucos então assim ó separa nuvilha terneiro terneira separa isola todo mundo vai ser uma festa vai ser a festa da aranha mas não tem problema separa pra ver se eles vão fazer movimento deixa um em cada canto lá em Brasília é Elvis se o negócio piscando gerasse energia Brasília tava iluminada hoje é é verdade se o fiovo piscando gerasse energia hoje Brasília tava ó iluminada desde as quatro concordo com você juventude do PSDB critica a Dória por antecipar a disputa pelo comando do partido ué o Dória faz o que ele quiser Gilmar mas deve ter baixado a bola de Flávio Dino seu amigo assim um vez Gilmar é um ser racional o pânico em Brasília com a nomeação de Sérgio Moro repercute agora nas ilhas Caimã no Panamá em Mônaco Luxemburgo Lixentain Singapura e Suíça isso é das 16h34 é a gente sabe né a gente aqui tem umas tiradas boa e tá liberado copiar não tem nenhum problema tá podia ter ali ó disse o cara do Cristal Vox podia ter dito o cara do Cristal Vox às quatro isso pânico em Brasília com a nomeação do Sérgio Moro repercutiu geral Caimã Panamá Mônaco Luxemburgo Lixentai Singapura e Suíça ó e tem gente de Porto Alegre que vai se do Panamá tão em pânico viu os caras pegavam muito voo aqui pra Panamá tem muita grana escondida no Panamá viu Leandro tá na hora de se criar uma mídia de direita para bater o aglobo Folha de São Paulo etc o Brasil precisa de novas narrativas que não as de esquerda politicamente corretos Terence Plentes olha eu gostaria muito disso mas o nosso pessoal de direita aí uns tem ciúme dos outros brasileiros imagina com a quantidade que a gente tem de gente escrita aí sabe nós somos muitos aí nós temos quase 3, 4 milhões de brasileiros inscritos nos nossos canais ah daí aparece uma picaretagem aí falando em nome da direita uns bandidos aí só bandidos tem uma bandidão uns tradicionais tradicional a gente sabe quem é seleje deputado federal tem canal com venda de livros gente boa o Alan a Joyce o Rox tem muita gente boa aí que não faz fake news mas dali a pouco aparece Dom Werneck Esdras não sei giro não sei o que tá brincando meu daí não dá daí a gente quase que desiste porque o interesse deles não é não é informar porque eles não tem informação tem um que esses dias vai falar em forças armadas e começou a falar uma bobageira lá de idiota de burro de analfabeto e que dá no lição malandragem pura tinha que criar galinha gigante pá daí assim dá bem esse negócio aqui é pra profissional que não é pra amador isso aqui não é pra ignorante que mente que tem formação em marketing que não sei o que não tem formação porra nenhuma tem desperteza de velocidade que é outra coisa o pessoal de postos de calda lá os delegados lá estão dando uma olhada no negócio pra mim e eles vão me responder eu tô precisando saber de um assunto lá de postos de calda e os delegados vão me passar isso e eu vou contar aqui Leudo tá na hora de se criar uma mídia então ok muito obrigado aí a gente fez uma hora e meia de live aqui adorei pânico em Brasília você sabe né pânico em Brasília pânico em Brasília oh meu Deus de noite a gente fala sobre isso vocês já sabem né o frouxo tá com problema lá no Rio viu vai frouxar o barro então tá beijos em todos vocês muito bom tá com vocês até às sete até às sete